Quando você entra aqui na Paulista, você está entrando na Paulista, tem um canteiro central, você tem esse buraco, né, que passa por debaixo da Paulista, que vem aqui da consolação, você dá a volta e você passa pelo buraco, buraco da Paulista. Quando você emerge, você está atravessando a Paulista, não tem um gradeamento, que é uma cena clássica, que as pessoas tiram foto? Há um tempo atrás eu corria por ali e via que as pessoas começaram a fazer, a colocar aqueles cadeados de amor, sabe, que tem por exemplo em Paris, mas engraçado porque elas não declaravam amor para outras pessoas, eu comecei a ver cadeados escrito São Paulo, com liquid paper. Eu nem sei se os cadeados estão lá, acho que eles tiraram, porque outro dia eu passei porque eu queria fotografar e não achei. E é engraçado porque aquela grade, eu comecei a ver os cadeados sendo presos ali e as declarações de amor não eram declarações de amor para uma outra pessoa, mas eram declarações de amor para São Paulo. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, não sei se faz sentido, mas tudo faz sentido, né, quando se fala de amor. Acho que é isso. Tchau, tchau.